Você sabe qual a diferença entre suco de fruta e néctar? É a quantidade de polpa da fruta no suco. E as indústrias devem estar atentas às regras fixadas pelo Ministério da Agricultura. Confira na reportagem de Leandro Alarcon. No supermercado a variedade é grande, mas será que o consumidor sabe a diferença entre o suco e o néctar? A diferença entre néctar e polpa, não. Na verdade, eu não sei bem a diferença. Eu não saberia dizer de que forma é o processo químico que é. Existe um decreto que define exatamente essa diferença. O suco é feito direto da fruta madura e pode ou não ter açúcar. Esse tipo de bebida tem uma quantidade de polpa de fruta de pelo menos 50%. Já o néctar de fruta é uma bebida não fermentada, diluída em água e com açúcar. Esse produto tem uma quantidade de polpa de fruta que pode variar de 20% a 50%. Quanto maior a quantidade de sucos presentes no suco artificial, é óbvio que ele vai ter mais fruta, mais a polpa da fruta. E com isso, então, conservando algumas vitaminas e minerais que são os nutrientes que naturalmente estariam presentes nas frutas ao natural. O Ministério da Agricultura quer mudar isso e deixar os néctares de uva e também de laranja mais próximo do suco. Por isso, publicou uma norma que define que pelo menos a metade dos ingredientes desses produtos seja composta ou pela polpa ou pelo suco da própria fruta. As novas regras foram publicadas no dia 30 de agosto e as empresas têm 180 dias para se adaptar. Na verdade, nós apenas nos adequamos, inclusive, a uma legislação internacional. O Ministério da Agricultura é o nosso canal.